5 sintomas sobre a saúde masculina que todo homem não deve ignorar. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Bom, se você está chegando aqui nesse vídeo agora, sou Danilo Pereira, médico do esporte. Toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, eu coloco vídeos sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E a gente já sabe que homem se cuida menos que mulher. Existem diversas estatísticas que mostram que os homens morrem mais cedo que as mulheres. E há uma variedade de razões por que isso acontece. Uma delas é que existe uma menor taxa de prevenção no sexo masculino do que entre as mulheres. E um dos motivos é uma questão cultural, né? Os homens, eles não entendem o porquê de buscar uma assistência de saúde se eles não têm nenhum sintoma. Então, por que eu vou ao médico se eu não estou sentindo nada? A mulher, por esse contexto já de ter a base de prevenção de câncer de mama, de câncer de colo do útero, elas começam a ter uma assistência e uma manutenção ao longo da vida muito mais precoce do que os homens. O homem espera ali seus 45, 50 anos para saber se vai precisar fazer um toque retal por conta da próstata ou não. Então, antes disso, tem muita coisa que precisa ser feita, avaliada e orientada para que você tenha uma maior expectativa de vida, um menor risco de adoecimento e, consequentemente, morte. Então, por esse vídeo aqui, eu selecionei 5 pontos, 5 sintomas que você não deve ignorar. Primeiro deles, dor no peito. Então, principalmente, uma dor que tenha relação com esforço físico e melhore no repouso, sinal de alerta que você precisa ter uma avaliação cardiovascular. E aí eu vou abrir um parênteses, avaliação pré-participação. Primeira consulta com o médico de esporte. Vê se você está apto e o quão apto você está à prática do exercício. E essa avaliação, você tem uma gavetinha para a parte cardiovascular. Extratificar risco de doenças. A gente divide menos de 35 anos ou mais de 35 anos. E as causas de adoecimento nesses blocos, eles são de causas diferentes. Segundo sintoma, perda ou ganho de peso repentino. Então, flutuações maiores que 10% do seu peso corporal, tanto para mais quanto para menos, alterações sinalizam para algum risco de doença. Parte hormonal, parte de intestino, tá certo? Parte metabólica. Isso pode alterar todo esse contexto. Terceiro ponto. Alterações no seu cocô. Principalmente a parte de coloração, consistência ou qualquer outra alteração e na característica geral. Por exemplo, você vai diariamente ao banheiro. Se de repente ficou constipado, ressecado, tá indo uma vez a cada 3 dias, tá tendo esforço, tá tendo dor a evacuar, presença de sangue nas fezes, isso tudo, sinal de alerta que você precisa ter uma avaliação médica. E aqui eu vou abrir um grande parênteses. O rastreio de câncer do colo retal, ela reduziu a sua idade, né, de início. Então hoje, a partir dos 45 anos, você tendo histórico familiar ou não para câncer de intestino, é de bom tom que você faça uma avaliação por colonoscopia. Quarto ponto, alteração no seu xixi, alteração na frequência, no número de idas ao banheiro, alteração no fluxo desse xixi, precisam ser questionados e precisam ser investigados. Quinto ponto, presença de formigamento ou dormência, principalmente aqui nas extremidades, mãos e pés. Então você precisa ter uma análise da condução nervosa, da parte de fluxo sanguíneo, da parte do controle de glicemia, então diabetes pode causar lesão tanto em vasos quanto na parte de condução nervosa. E isso será a causa da sua queixa clínica. Não desvalorize nenhum desses 5 sintomas. E se você chegou até aqui agora, tá curtindo o vídeo, tá curtindo o canal, não esquece de deixar seu curtir, deixa seu like mesmo aqui, comenta se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema. Se você chegou por aqui, até agora, faz a inscrição do canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho